Olá, olá pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente. Mostrar uma novidade aqui pra vocês que tem aí no Facebook. Não sei se vocês perceberam, mas mudou aquela aba lá. Facebook tá dando mais prioridade agora aos grupos. Se você utiliza grupos, divulga muita coisa em grupo, coloca pra vender. Tá fazendo legal, tá fazendo certo, porque tudo que é novo, tudo que é novo não que eu digo, porque grupo já é muito antigo. Mas quando eles fazem uma alteração, dão uma prioridade, é uma ferramenta do Facebook, eles querem priorizar isso e eles dão bem mais engajamento, tá bom? Então você deve aproveitar agora e usar os grupos pra divulgar tudo que você deseja e divulgar pra vender nos grupos. Vou mostrar pra você no celular como ficou aquela aba ali dos grupos agora, tá? Se você chegou agora aqui no canal, meu amigo, nunca tinha vindo aqui no canal, clica aqui no botão em se inscrever e ative as notificações pra você não perder nada. E outra dica legal que eu vou te dizer agora. Falando de grupos, vou deixar pra você um e-book gratuito, tá? Esse produto é vendido, mas eu vou deixar agora pra você, pra você, só pra você que tá assistindo esse vídeo, você que tá aqui agora vendo esse vídeo e quer saber sobre grupos, vou deixar pra você o e-book, tá? Vai tá ali na descrição, bem com o nome lá, o poder dos grupos, tá bom? Não perde, vai lá na descrição e baixe agora mesmo o gratuito que você vai receber no seu e-mail. Esse e-book é de graça, tá? Olha só, vou abrir aqui meu celular já pra ir mostrando pra você. Então enquanto é isso, já vai clicando no botãozinho de se inscrever, pra você não perder nada que a gente fala aqui sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, muita coisa bacana aí. Tem muita novidade pintando Facebook, Instagram, tudo mais, tem vídeos bacana, vou deixar aí no card pra vocês, tá? Pessoal, com o meu celular que já tá aí ao lado, vou abrir aqui meu Facebook pra mostrar pra vocês. Olha só, eu tenho certeza que vocês vão ver que a mudança aconteceu. Vocês podem ver que agora ali em cima tem aqui, ó, o símbolozinho daquela casinha, que é pra acontecer aí. Vendas! Então o Marketplace tá muito bem exposto ali pra que vocês divulguem. O Facebook colocou exatamente ali, né? E agora, semana atrasada, eu fiz a alteração de colocar vídeos aqui, ó. Os vídeos em destaque também do Watch, pra destacar pra que você assista. Mas os que estão tendo privilégio e destaque aqui em cima, no topo do Facebook, é os vídeos e grupos. Grupos Marketplace pra você divulgar e vender, tá? Então pode ver que aqui, ó, ficou muito fácil pras pessoas acessarem e comprarem tudo mais que desejam aqui em grupos. Por isso que muitas pessoas estão fazendo anúncios pagos, bastante, pra aparecer muito anúncio pago em grupo. Porque os grupos estão tendo, ó, podem ver que tem bastante anúncio pago aqui, ó. Podem ver aqui agora, ó, também de ver. Anúncios pagos, tá? Então, aproveite os grupos, tá? É a dica que eu dou. O poder dos grupos, tá? E outra, sem contar que no grupo, pessoal, vocês divulgam de forma orgânica. Não tem custo, tá? Então, mostrei pra vocês agora que a prioridade tá ali em cima, no Facebook, pessoal. E reforço o convite, então, pra que você desça ali na descrição do vídeo e baixe agora mesmo o e-book, o poder dos grupos, pra você ler e entender e usar as estratégias que estão escritas ali, as melhores estratégias pra você divulgar e começar a vender já os seus produtos e divulgar os seus serviços. Beleza, pessoal? Essa dica fica aí de graça, logo abaixo na descrição do vídeo. Aguardo você no próximo vídeo, então, pessoal, se inscreve e até mais! Tchau!